Aproveitar que deu um grau no microfone ali Vamos ver do Metallica? Ah, tô lembrando Então, essa música, por exemplo, que não entram todos os instrumentos juntos, pra mim não precisa contar, velho Aham, também, também não, vai chamar, já Vamos ver, vamos ver Ação 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quacho formado, derriolente Quacho formado, derriolente Skinner, chalador Oh, yeah Seem a broken wind's rare A wind's running silver Take the money with fear Find a diaper to a monster nature What about a six or eight and seven, yeah Near one, yeah, to defend my role I took off by my pistols And I shot it with four perils, yeah But sure ain't that What for material, yeah What for material, yeah My skin's a gyro, yeah My skin's a gyro 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.